Porque no mínimo ele já estava sofrendo uma pressão com relação a isso também. Evidentemente, isso é claro, isso é sabido por todos do batalhão lá. Só que você menciona isso, bota dentro do processo C e eles simplesmente desprezam. Simplesmente desprezam, eles fazem o que querem. Eu tenho dito que eles se acham deuses, eles se dizem donos da polícia, só que não são. Vai chegar o momento em que eles encontrarão alguém que falará de igual para igual e mostrará para eles que o regulamento não é a casinha deles. Eles não vão continuar mais fazendo dos praças aqui no Rio de Janeiro o que querem. Acabou o momento da escravatura. A Lei Áurea já foi assinada. Lamentavelmente, muitos policiais se curvam ainda. Eu assumo a responsabilidade. Se depender de mim, a gente vai brigar. Entendi. São denúncias gravíssimas que ocorrem dentro da corporação da Polícia Militar. Eu confesso que não é a primeira pessoa que me fala sobre essas denúncias. Mas o Rômulo foi um dos caras que teve coragem de vir denunciar e bateu com aquilo que a gente já sabe que algumas pessoas comentaram. Eu não tenho como afirmar nada porque não tenho prova. Mas se existe mesmo toda essa perseguição, todo esse suposto esquema de favorecimento dentro da polícia, que esse vídeo possa chegar até as autoridades competentes. Eu quero abrir até espaço aqui para o comandante da Polícia Militar. Se você quiser vir aqui hoje, já está lançado o convite para vir até o nosso podcast, para trazer o direito de resposta da polícia, ou trocar uma ideia com a gente aqui para esclarecer isso para a população, seria de bom grado, porque nós temos um espaço democrático e acho que toda a história tem dois lados. E fica aqui o convite ao comandante da corporação. Outra coisa que eu vou te perguntar, Rômulo, diante desses processos de expulsão, esses processos que você fala que houve erros ali de julgamento dentro da Polícia Militar, não cabe recurso jurídico fora? Claro, evidentemente. Nós vamos solicitar. É que eu estou num processo conturbado até o dia 2 de outubro. Mas, depois disso, nós vamos pedir a reintegração com base nos próprios erros dele, do começo ao fim. E numa vitória jurídica e você sendo reintegrado, você não acha que a perseguição vai ser ainda maior dentro da corporação? Eu não vou deixar de ser quem eu sou. Eu vou continuar defendendo a polícia que o cidadão espera ter. O cidadão não aguenta mais não poder andar nas ruas do Rio de Janeiro por conta desses acordos exclusos feitos pela cúpula. Tem que mudar. Chegou o momento de mudar. Querendo eles ou não. Ninguém vai me calar. Eu estou disposto a pagar o preço que for necessário. Entendi. Você acha que essa tua vontade de falar, essa tua disposição de expor essa situação que ocorre dentro da polícia, sem medo ali das detalhações, sem medo do que pode acontecer com você, pode desencandear outras denúncias de outros policiais ou pode encorajar outros policiais a falar o que eles estão vendo, o que acontece dentro da polícia militar? Eu espero que sim. É extremamente necessário que sim. Ou a gente vai seguir mais 200 anos tomando chicotada no longo. Chega, basta. Você vê as pessoas nas ruas, os policiais trabalhando completamente desmotivados. Os negros ficam, ah, escala, grã. Não. Primeiro, tem que porrar esse regulamento. Eles não podem mais continuar nos tratando como vassalos. Chega. E qual a mudança que tem que ser feita no regulamento para que isso não aconteça mais? Bom, se respeitar o regulamento, já está de bom tamanho. O regulamento diz que os pilares, a hierarquia e a disciplina são os pilares do militarismo. Show de bola. Só que o mesmo regulamento, ele também diz que o superior deve tratar o seu subordinado com urbanidade e camaradagem. Essa parte eles anulam. Fazem o que querem. Respeitem. Então, portanto, os policiais terão voz. Com a gente, eles terão voz. E qual o papel da corrigedoria dentro da polícia militar? Olha, eu realmente não sei. Eu não sei. Porque tem coisas que são muito claras. Tem coisas que sabem-se quem são os responsáveis por aquilo. E a corrigedoria, que quer prender o policial porque ele está sem a cobertura, parece não enxergar o que está acontecendo. Então, honestamente, não sei qual é o papel da corrigedoria. Teve alguma repercussão no suposto esquema criminoso da máfia das vans após a última denúncia que você fez aqui nesse podcast? Evidentemente que sim. Evidentemente que sim. Muitas pessoas, muitos amigos até vieram no particular via WhatsApp e parabenizaram pela coragem, mas, ao mesmo tempo, demonstraram grande preocupação pelas covardias do próprio sistema. E o que eu disse a eles é o que eu estou dizendo aqui. Ninguém vai me segurar, ninguém vai calar a minha voz. E por parte da polícia, houve alguma mudança na cidade da Ilha do Governador? Eu acho que, para essa mudança, primeiro precisa mudar a forma de indicação dos comandantes. O comandante não pode comandar uma área porque ele é coleguinha do comandante geral. Ele não tem que ser coleguinha, ele tem que ser capaz, ele tem que ter compromisso. A tropa precisa participar disso e não simplesmente se curvar diante dos deuses. Quando isso começar a acontecer, quando o governador olhar a segurança pública com conhecimento de causa e não largar nas mãos de uma pessoa que tem possivelmente interesses e, obviamente, vai colocar seus asseclas como comandante, a coisa não vai mudar não, meu amigo. Você acha que o fato de alguns cargos dentro da Polícia Militar sem indicação política pode contribuir para isso? Completamente. Completamente. Muitos enxergam seus lugares de atuação como uma mina de ouro. Essa que é a verdade. Todos sabem disso. Ninguém vai falar. O mínimo que vai acontecer com o policial que ousar falar é sair daqui do Rio de Janeiro para Itaperuna. Vai tomar lá algum bico. É o que acontece. É o que ninguém quer. Eles transferem para outro lugar, deixam o cara num lugar lá longe da casa dele. Condição geográfica. Se fizer isso, está no lucro. Pior é ter que responder a um conselho disciplinar sem ter cometido crime algum. Vou seguir defendendo o que penso, defendendo o que é ético, defendendo o que é moral. Gostem eles ou não, vão ter que me engolir. Você corre risco de vida ao fazer essas denúncias? Olha, eles sabem com quem mexem também, né? Entendi. Então, hoje você está preparado para qualquer retaliação. Evidentemente. Entendi. É, meu irmão, são denúncias gravíssimas, né? Eu, eu, diante da justiça do normal aqui fora, toda denúncia que a gente faz, a gente precisa ter uma prova, né? Para que pudesse provar. Você acha que esse assunto indo para frente, você tem como provar alguma coisa do que você falou aqui hoje, diante de conversa, de documento, de atitude, testemunhas? Eu falei aqui de um caso. Sim. Um caso onde eu fui às redes sociais. E ali eu coloquei a minha cara. Não neguei quando me perguntaram. Disse que sim. A maior prova foi a prisão do comandante. O comandante do 17º Batalhão foi preso. Foi para o BEP. Pela denúncia que você fez. Não. E você já tinha sido retalhado. Fui retalhado. Só que... E não cabia recurso de voltar à condenação? Por quê? Tempos depois, uma outra denúncia agora do Gaeko, provou ali que ele estava macumunado com o tráfico. Não fui eu quem fiz essa. Mas olha, corroborou com o que eu havia dito antes. Então a maior prova. Isso saiu nas redes, nas mídias, no jornal, na televisão. A maior prova que eu não inventei. Simplesmente não tive o direito de falar o que era explícito para que todos pudessem ver. Isso eu denunciei. Não neguei. E a maior prova foi isso.